Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Bruno na área para corrigirmos o simulado número 10 do nosso curso de olho no unificado da justiça eleitoral para técnico, técnico, judiciário, área administrativa. Esse é o simulado número 10, são 15 questões. Bora começar aqui com direito constitucional, com o tema de hoje, administração pública, depois nós vamos para direito administrativo e finalizar com chave de ouro com direito eleitoral. Você que está acompanhando pelo YouTube, você não vai ter acesso a todas as resoluções, tá? Para adquirir o curso completo, basta acessar o site eleitoralcombruno.com.br. Ah, não se esqueça de me seguirem também no Instagram, lá tem dicas diárias, arroba professorbrunoeleitoral. Sem mais delongas, vamos para as nossas resoluções de questões, começando então com direito constitucional, como eu disse para vocês, o conteúdo administração pública. Primeira questão, uma questão entregue para vocês de bandejo, fácil, fácil. Vejam, fazem parte dos princípios da administração pública, direta e indireta da União, expressos no caput do artigo 37 da Constituição da República. Quais são os princípios expressos? Lembrando que eu tenho princípios expressos, explícitos e os princípios impressos, impressos, implícitos na Constituição. Impressos foi ótimo, né? Está impresso lá na Constituição, né? Mas são chamados de princípios implícitos, aqueles que não estão visivelmente, claramente, expressos como os que eu vou citar para vocês nesse momento, ok? Bom, quais são os princípios do artigo 37 da Constituição Federal chamados de princípios expressos? Lembra aquela sigla que muitos professores comentam? A famosa LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMPE. Isso aqui é básico, viu, pessoal? Então não se esqueça. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Qual a alternativa que nos apresenta alguns desses princípios? Ah, professor, a única alternativa compatível com essa sigla LIMPE é a letra D. Legalidade, impessoalidade e publicidade. É que está aqui também na nossa sequenciazinha, ok? Então, questão número 1, marquem aí como gabarito, letra D. 2. No capítulo 7 do título 2º da Constituição da República, de 88, são apresentadas as disposições gerais no que se refere à administração pública. Sobre isso, vamos assinalar a alternativa correta. Então, vou ter só uma alternativa correta. Letra A. O servidor público da administração direta federal que foi eleito para deputado estadual de Minas poderá acumular o cargo de deputado com o do seu cargo público federal, desde que sejam compatíveis os horários. Aqui nós estamos falando de acumulação da função pública, do cargo público, com o mandato eletivo, certo? Bom, o artigo 38 da nossa Constituição fala que ao servidor público da administração, no exercício de mandato eletivo, algumas regras serão aplicáveis. O inciso 1º fala que tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ele fica afastado do seu cargo. Então, não há possibilidade de acumulação. A letra A diz que pode acumular. Está errada a letra A. Artigo 38, inciso 1º. B. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, DF e municípios obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pessoalidade? Não. As relações na administração devem ser impessoais. Então, é a impessoalidade. Artigo 37 da Constituição. Falsa letra B. C. O estrangeiro pode exercer emprego ou função pública na forma da lei, certo ou errado? Os cargos públicos, os empregos, eles são acessíveis aos brasileiros, obviamente, assim como também aos estrangeiros, desde que estejam dispostos em lei. Artigo 37, inciso 1º da nossa Constituição. Então, letra C está verdadeira. D. É garantido ao servidor público civil o direito à associação sindical com ressalvas legais. Errada a letra D. Porque o direito ao servidor à associação sindical é uma norma de eficácia plena, não tem ressalvas legais, não se limita a disposições normativas, tá? Então, é uma norma de eficácia plena, imediata. Letra D está falsa porque não há essas ressalvas. Artigo 37, inciso 6º. Então, o gabarito da questão número 2 vai ser a letra C de casa, tá bom? 3. Com fundamento nos termos da Emenda Constitucional 88 de 2015, o servidor abrangido por um regime próprio de previdência será aposentado compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 55 anos, B 60, letra C 65, letra D 70 anos ou letra E 75 anos. Aqui precisamos fazer uma pausa. A gente tem que entender que quando eu falo de servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social, ele vai ser aposentado compulsoriamente, obrigatoriamente, com proventos proporcionais de duas formas. Aos 70 anos de idade, certo? Ou 75 anos na forma da lei complementar. Então, cuidado. Constituição Federal, Emenda Constitucional, alterando a 88 de 2015, que é a que citou a questão, 70 anos. Agora, a lei complementar 152 de 2015 prevê 75 anos, mas a questão pediu segundo a Emenda Constitucional. Desta maneira, vamos marcar como gabarito a letra D 70 anos de idade, ok? Próxima questão, número 4. As vantagens vinculadas ao exercício de função de confiança devem ser incorporadas à remuneração do cargo efetivo. Então, aquilo que eu recebo pelo exercício de uma função de confiança incorpora no cargo efetivo? Não. O artigo 39, parágrafo 9 da Constituição, diz o seguinte, que é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Então, quando a questão número 4 diz que elas devem ser incorporadas, nós temos um problema. A questão está incorreta. Artigo 39, parágrafo 9 da nossa Constituição. Quinta questão, a administração fazendária, cuidado, hein? Questão interessante. E os seus servidores fiscais terão dentro das suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. A Constituição deu uma relevância maior para a administração fazendária e seus servidores fiscais. Um patamar superior dentro das suas áreas de competência e jurisdição terão, sim, precedência sobre os demais setores administrativos, desde que, claro, na forma da lei, desde que contenha na lei tais disposições. Então, a Constituição traz esse assunto no artigo 37, inciso 18, ok? Então, está correta a questão número 5. A gente finaliza as questões de direito constitucional e nós vamos agora com as questões de direito administrativo tratando sobre o tema bens públicos. Bora lá? A gente finaliza as questões de direito constitucional e jurisdição.